Olá meu neti, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Vozona, a narradora deste canal. É verdade. Narradora oficial. Tem outro, um tal de Rafaia Oliveira aí, sabe? Mas não é dele que nós vamos falar não. Aqui nós aborda, menino, umas mitadas de teleguiado, tipo essa daqui ó. Se você não conhecia, também esse canal. E no vídeo de hoje nós estamos trazendo o quadro. Tretas aleatórias. Parte 5, já viu, menino? Onde a gente fica frascando com os outros aí, né? Aleatoriamente, que nem o próprio nome Jardim, né? Aí. Vamos recebendo. Esses bichinhos aqui, vamos ver, né? Como é que eles vão se sair. Jogar ali uns bombonzinhos lá na esquina, menino. Vai. Recebendo, menino. E vamos continuar aqui. Os bichinhos estão ali assim. Atrás da esquina. Opa! Arminha do ET? Foi isso mesmo que eu vi? Espera aí, menino. Vamos... Sabe de arminha do ET? Vamos de arminha do ET, né? Bora lá. Vem. Vem, menino, que eu gosto de... Eita! Valei-me, meu patinho parceiro. Vamos se encontrar aqui. O que morreu! Ih! 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 Que cagada, hein, menino? O que importa é que deu certo, né? Olha o bichinho. Não é ele? Jagloss Croc. Tome, menino. Dois pelo preço de um. Dois coelhos com a caixa d'água só. Aí, menino. Nasce. Acorda. Pra morrer. Vai, vai. Bombonzinho de novo. Bombonzinho. Ih! O bichinho comeu. Cuidado dessa diabetes, menino. Isso mata. Lá vem eles. Bora abrir aqui a porteira, né? Os bichinhos vêm. Vem, vem. Vem de mim que eu tô doci, menino. Depois toma mais bombonzinho. Olha ele ali. Falei, menino. Ele atirou, mas... Pegou foi o bombom. E aquele ali? Tá parado ali de cabeça. Ficou em choque, menino? Não, Vovó Zona. É só a internet mesmo. De escada. De escada. Internet ruim. Mas o bichinho ainda tá ali me esperando, né? Vamo lá, então. Se ele quer, vamo lá. Dá meu corpinho. Ixi. Errou. Se matiu. Ficou em choque, bichinho. E ali o outro, lá na esquina, olha. Toma, menino. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Ih! Que nem eu estava falando, né? E eu repito, se você não conhecia esse canal, aqui a gente gosta de abordar primeiro, de uma forma feliz, né? Descontraída e irreverente de ser. É por isso que tem essa voz lindona aqui, né? E outra é, a gente gosta de usar armas explosivas no geral, né? E eu diria que o diferenciado do canal seria o Tile Guiadozinho. Vocês vão ver umas mitadas lindonas, né? Vamos jogar ali o bombôzinho pro bichinho. Ixi, ele não quer mais não, ó. Ah, ele não quer mais lutar, então vamos deixar, né? Vou deixar ele pra lá. Esse aqui também já tá querendo ir embora. Só que o bombô ainda tá viajando e morreu. É a última kill, né? Vamos agora atrás dos outros, né? Uh! Diabo! E essa distância, menino? Tomou mesmo no meio dos peitos. Caralho, maluco é bravo! E... Acorda pra morrer, menino! Agora... Você... Vai... Errou! Vai... Recebendo! Ah, tá! Para! Ai! Vamos atrás de quem quer matar, né? Esse bichinho aqui... Agora se liga aqui assim, nessa mitada, né? Primeiro de tudo. Eu tava falando que esse canal é de Tile Guiado. Eu quero lhe mostrar o diferencial, né? Que são as minhas mitadas aqui. Vamos usar aqui os nips só pra saber onde é que ele tá. Que eu dei dois tiros e não vi. Ih! Cadê? Cadê? Achou! Tá ali, ó. Vamos usar os nips? Não! Normalmente é de Tile Guiado, menino! Olha só isso aqui! Chegou a cara e disse... Uau! Uhuuu! Menino! E a tretinha vai continuar com esse bichinho, né? Pucu! Esse bicho é feio aqui. Ele tava matando os outros que ele tava pedindo pra parar, menino. Não faça isso, não! Ó aqui! É ele ainda, viu? Bora, menino! Bora que eu gosto de dar aqui! Eu gosto... Gosto do ter a cara, menino! Eu gosto da jogabilidade bonita igual essa daqui, ó! Hihihi! Morrimo-nos multiplicamente! E aí? Vai rolar até flashback ainda, olha! Bora, menino! Eu espero que ele venha de explosivozinho de novo, tá? Deitar lá na rippinzinha dele cantando! Mas vamos lá! Vai dar certo! Vamos agora! Espera aí! Só distrair! Lá vai então, meu corpinho pra tu! Morre! Eu sou nem um babaca não! Mas me deu o céu também, papai! Hihihi! Vai continuando aqui com esse bicho refeio! Vai só deitar! Olha lá na esquina, né? Tem um tirozinho só pra medir aqui, minha mira! E agora... Vai recebendo! Oh! Menino! E aqui a gente gosta é da putaria! Bora! Que a putaria tem que ser grande! Ele tá ali embaixo! Ela tá indo pra esquina, beleza! Então vamos descer aqui pra ele fingir que nós ainda estamos lá em cima, né? E vamos chegar aqui perto dele, né? Vamos com calma! Fica aqui se posicionando como se tiver esse lá em cima! Bota as caras! Ele atirou lá em cima e nós atiramos aqui embaixo! E foi atropelado! Hihihi! Agora aqui assim... Bora continuar! Tanta explosão! Eu gostei assim da bagaceira! Vou mandar uma mensagenzinha aqui, né? Pra dizer... Vem bichão! Quer ficar matando só quem não quer morrer? E aquele ali ó! Que tava me matando... Enquanto eu tava tentando matar ele? Bora mim! Desce daí! Seu porra! Hihihi! E o bichinho aqui embaixo, né? Então vamos pegar ele! Uh! Caiu um cisco no teu olho! Aí! Eu gosto de ligar também, né? Pois vem menino! Eu gosto de that kill! Hihihi! Oh bichinho! Ixi! O que foi isso? Largo a te ligada! Isso é um mau sinal! Ah! Que foi que aconteceu? Cadê? Cadê ele? Oh bichinho! Oh bichinho! Saiu! Oh bichinho! Mas vamos aqui, né? Pelo menos tinha um outro lá que tava me matando enquanto eu matava ele, né? Estamos atrás de recuperar nossa skill! Vem verdinho em mim! Vem! Que já foi a amarelinha! Agora o verdinho em Brasil! Doflex, né? Bora Doflex! Ih! Tá indo lá pro outro lado! Vamos esperar aí menino! Tu gosta daqui, né? Pois então bora fazer um gol! Pega aí goleiro! Pega aí menino! Ih! Cadê? Apareceu que morreu não? Tá aí menino! Essa aqui é a internet! Aqui é uma delícia, né? Eita! E o próprio levão! Bora menino! Vem! Tu vem de rir porque eu vou te ligado! Ai ai! Nós se mata multitricamente! Eu morri! Mas matei, né? Vamos lá! Continuando com o Doflex aqui! Que tá bonzinho! O bichinho! Descarante, né? Olha ali embaixo! Bora menino! Pega isso daí! Ih! Ai! Como eu gosto de dar kills! Se bem que dessa vez eu só peguei! Vem! Oxi! Oh! O negócio passou do lado! Bora menino! Vem! Que eu quero pelo menos pegar minha skillzinha! Uh! Beleza! Underground! A polícia que me matou! Beleza! Que desnipete! Isso lá é arma de fraco! Olha aí! Dá um tiro! O cara fica sem life! Se mata! Eu lá! Gosto de jogar de muito! Bora mudar aqui pros explosivos! Que é mais eficaz! Sai com isso! Eu quero é o bichinho ali! Vem bichinho! Toma aí um bombonzinho! Eu gosto de gente assim ó! Quem vem pra cima! O negócio de ficar segurando o jogo! Corra ver mano! Olha aí ó! É bem essa jogabilidade assim mais fruida! Repito né! Eu gosto é de uma jogabilidade assim mais interessante! Eu gosto de dar kill! Olha aí! Eu gosto disso menino! Se você gostou também! Curte aí! Se não conhecia esse canalzinho aqui! Tá legado aqui! Canta menino! E ali o bichinho! Aqui já tá bom né! Uma tarde outra coisa! Não é a mamãe! Morri! Só veio pra cá né! Não é a mamãe! Tá tudo certo! Bora aqui pra próxima! Muita treta! Eu quero é a bagaceira! Só uma pessoa não tem graças né! Nem fiz um aí! Meus amiguinhos! Tamo aí bichinho! A treta pra mim tem que ser muita! Bagaceira só presta se for grande menino! Aí! Puxou o freio de mão aqui ó! Mas vamos deixar depressa né! Mas se você não conhece! Eu vou deixar um cardzinho aqui sobre depressa! Nós joga é assim menino! Olha só ali! Onde é que o cara tá ó! Presta atenção nessa distância! E ele vem de carrinho ó! Agora aqui o que é que nós faz ó! Tupo! E aí menino! Gostou disso aí? Clica aí em curtir menino! Se gostou bora me ajudar! Que ultimamente cê já viu né! A frequência dos vídeos até caiu! Que eu tô meio desmotivado! Vamos matar aqui o pai! Aí! Pode nem fumar o cigarrinho em paz né! O cara vem atirando! Aí! Aí! Toma isso! Ei menino! Apagar o cigarro nele né! Vamos agora pra uma treta mais lindinho aqui né! O modo de gente aqui! Vem! Esse cara aí é bom viu! De snippet ó! Morri mais! Mas se o snippet tivesse teleguiado em curta distância! Cê não sabe o resultado né! Cê não sabe! Tem um monte de vídeo aí menino! Olha só o que ele vai fazer aqui ó! Esperando o outro chegar aí! Ooooo menino! Pê! Um Deus de chave menino! Eu vou desculpar aí! Que que eu disse? Tô meio desmotivadazinha! Se você gostou! Comenta aí no vídeo né! Principalmente só da duração dos vídeos de treta! Cê gosta como? Cê gosta de uma curta ou longa né! Fala assim né! Do tempo assim! Do cumprimento! Como é que cê gosta? É muito ou é pouco? Bota aí nos comentários aí! Ai que bombozinho! Então é isso viu! Acho que eu vou ficando por aqui! Depois eu solto um vídeo especial dos 650 inscritos né! Obrigado por assistir! Eu espero que você tenha gostado! Assim como eu! Até o próximo vídeo! Que é? Mas calaboca aí! Que pariu véi! Vou terminar esse vídeo aqui ó! Presta atenção na voz do cara aí ó! Matei! Tchau menino! Deixa eu curtir! Tchau!